Gosto mesmo de olhar a lua, gosto de sentir saudade sua Ver amor no seu olhar, ver amor no seu olhar Estou perto de me sentir sozinho, sentir-se seguindo o seu caminho Ver amor no seu olhar, ver amor no seu olhar É você que eu vejo em tudo o que desejo, mas hoje não é estranho Tudo não é decoro, não é surdo, não é surdo É você que eu vejo em tudo o que desejo, e esse paraíso vai testemunhar Chorando, chorando, que Deus me deu ninguém vai separar O seu olhar cruz no meu caminho, eu decidi não mais viver tão sozinho Ver amor no seu olhar, ver amor no seu olhar Chegou de triste entre a gente, a vida me deu você de presente E amor no seu olhar, o seu olhar O seu olhar É você que eu vejo em tudo o que desejo, mas hoje não é estranho O seu olhar Taiwan É você que eu vejo em tudo o que desejo, mas hoje não é horropa É isso que eu vejo em tudo o que desejo, mas hoje não é estranho O seu olhar olha tudo o que desejo, mas hoje não é um número Pra mim, por ter sentido no ar de ver o sonho, e eu vou no seu olhar, e eu vou no seu olhar. Quando a gente ainda desiste, que a gente, a verdade é você que me entende, e eu vou no seu olhar. E eu vou no seu olhar, e eu vou no seu olhar, e eu vou no seu olhar. Amém